Seja bem-vindo ao canal. Por aqui você fica bem informado sobre os famosos, portanto se inscreva, deixe seu like e ative o sininho para se manter atualizado. A cantora sertaneja Paula Fernandes, que tem sido cotada para participar do BBB23, tem gerado alguns rumores nas redes sociais. A artista conhecida por ser mais reservada, encantou ainda mais seus seguidores quando usou suas redes sociais, para compartilhar alguns registros de sua viagem para Ibiza. Paula Fernandes surgiu para os registros em alto mar, dentro de um barco de luxo aproveitando um dia ensolarado, ela esbanjava uma beleza deslumbrante para as lentes. Tudo azul em Ibiza, disse ela na legenda da publicação. Agora comenta aí abaixo sobre o que você achou da cantora Paula Fernandes nas fotos, fico por aqui e até a próxima notícia. Até mais galera! Tchau!